Olá, pescadores! Olá, André! É um olho na câmera e um olho na vara, né? Gente, mais uma pescaria, fiquem ligados aí, hein? Vai ser boa igual aquele último dia? Muito mandizão? Vamos ganhar do vovô? Vamos! Então, beleza! Fiquem ligados! A isca de hoje, gente, é o bichinho e a minhoca. Já começou a sair os lambarezinhos, vou começar a pescar agora. Vamos ver o que vira aqui. Olha o mandizinho, olha o mandizão. Peguei, mandizinho. Peguei. Opa, chovei aí. Aí, ó. Ô, mandizinho. Ô, não é pequeno, não. Parece que é um bagre. Parece que é um cambute. É um cambute, um camborja. É um camborja grandão. Um camborja grandão, ó. Aê! Aí, gente, o peixe de hoje foi diferente, ó. Esse aqui é o camborja. Ou também, o cambute. Ele tá gordão, ó. Aí, gente, ó. Pegamos de espera no molinete. Esse peixe aqui é o camborja. Aqui ele é conhecido como camborja. Em alguns lugares ele é chamado de cambute. Opa! Grandinho, ó. Geralmente a gente pega desse aqui só pequenininho. Um mandizinho pescou a outra vara. Aí, ó. O segundo mandizinho. Esse é bem pequeno. Olha aquele potinho aqui. Peguei. Primeiro o meu. Mas nós vamos mexer o saco, André. Hoje é 50 pelo menos. Peguei os nomes, André. Vamos ganhar do vovô, André. Opa! Opa! Esse não é jogador não, André. Peguei um. Lúcio, André. Vai ficar puja. Vai, gente. Hoje é o dia dos camborja. Minha soga pegou um também, ó. Tem uns espinhos. Segundo do dia. Esse não foi pela boca, não. Você não pegou, não. Enroscou. E esse é um peixe que a gente não pega aqui no pesqueiro, hein. Enroscou. Não sei se foi a chuva. Não vai. Acho que enroscou. Não, tá na boca sim, André. Ah, tá. Ele enroscou depois. Ah, tá. Eu acho que pode ter sido a chuva, viu, Dorvando? Choveu bastante aí. Esse é um espinho. Mexeu de certo no fundo do rio aí que os peixes apareceram. Ah, ele pegou. Ah, ele pegou. Deu de cofinho, ó. Ah, ele pegou também. Ah, ele pegou também. Pegou, velho. Vou botar no pego lá. Ah, ele pegou também, ó. Ah, ele pegou. Acho que é só o quarto prazer. Quarto. Quarto. E não tem queitar. Ah, ele pegou também. Irmão. Irmão mesmo? Irmão mesmo. peguei 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 bonitão agora melhorou ainda é o lugar aqui no lugar do meio não está bom não Essa foi legal, essa filhada. Você quer pegar a sua fonte aqui? Tá bom. Aí, ó. Já estava filhada? Já estava filhada? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí, André. Tá, Fandé. Não deu? Já estou mandando água pegando, bá. Isso. Peguei o festival. Onde não? Onde não? Onde não é? Onde é, André? Onde é? Onde? Andezinho. É que a vara é leve. Nem a minha. A vara é leve, parece que é um peixão. Ah, porque grudou, não. Grudou no ferrão, Nilo. E mesmo? Ó, vai. Ele soltou. Ele ficou leve. Ele soltou. Ele soltou a boca. É? Eu vou pra boca? Vou mostrar aqui, ó. Mais um Andezinho, gente. Deve ter alguma hora que o churro ficou esticado. Caputo, grandão. Olha! Aí, André! Opa! Esse aqui que escapou? Ele não é gigantão. Ele não é gigantão. Cheguei! Ô, Nutella! Esse aqui que escapou aquela hora. Ah, escapou de novo? Agora! Ele não está fuzgando. Peguei! Aqui, André! Vamos escapar! Pobador de bicho. Que linda! Por isso, André! Está explicado o tamanho do bicho. Peguei! Ah, André! 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 Vamos ganhar deles! Peguei! Ah, Binitão! 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 Brita! 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 Peguei! Oh! Opa! Nós dois trancamos, não temos. Ajuda aí, ó! Equipe! Equipe PA! Ó! Brita! Meu companheiro aqui parou de pegar, ué! Peguei mais um! Beleza! Bonitão! Ajuda aí! Ajuda aí! Ajuda aí, companheiro! Pega! 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 Nós vamos ganhar mesmo assim! Vem cá! Vem cá! Vem cá peixe! Escapou um de cá e não chegou um de cá! Agora eu vou deixar escapar não! Espera aí! Só faz assim! E aí! Pode deixar! Pega! O André parou de pescar e quer saber só de tirar os meus peixes! Peguei! Peguei! Vou pegar na outra! Ah! O outro não pegou! Já tinha mais um! Peguei! 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 O André! Demorou mas pegou! Ei! André! Vamos soltar o camborja? Ainda vamos soltar o camborja! Nós não temos o costume de comer isso! Deve ser gostoso! Mas nós não comemos ainda! Então vamos soltar ele! E a vovó também soltou o que ela pegou! Olha! O sovito pegou! Trinta! Trinta peixes! Trinta peixes! Eles soltaram um camborja! Foi dois mandi! E vinte e sete lambariços! O Vita e Dona Wanda! É o time VV né André? VV! E o nosso time como chama? Esqueci! P.A! Pedro, André e João! Pedro e André! P.A! Ó André! Você sabe que Pedro e André eram irmãos na Bíblia né? Aham! Mas aqui nós somos pai e filho! Aham! P.A! Pedro, André e João! Lombarquinho também! É! O vovô está contando os nossos agora! Vamos deixar ele ali para não perder a conta! P.A! 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 Deixa um tanto cair pra fora Aí nossa lambariizada Vai ser mais do que na quinta-feira, André 43, empatou Um a mais que o outro dia Ô, Dedé, então nós ganhamos 44 Um mandir, é isso? E um camborja Deu 46 peixes Mais um lambari que tá lá no molinete da traíra Então nós pescamos 47 hoje Você deu lambari, por favor? Não, 47 peixes hoje 77 peixes 77 peixes no total, beleza Vambora, André Na próxima nós chegamos no 100 E deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho, é isso? Beleza Na próxima pescaria vai ser 100 peixes, André 120 mil Tá bom, vamos nessa Tchau 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 Tchau